é isso começando mais um vídeo nessa tarde maravilhosa um abraço para todos que assistem joão da bagaceira e sua turma muito obrigado de coração e joão da bagaceira tá com seu cachorrinho brincando olha como ele é brincando brinca aí joão da bagaceira é brincando eu gosto de brincar ele gosta de morder e é novinho ele tem três meses é novinho né olha três meses três meses com gigante aí ele brinca com tudo direto branca direto olha e tem meio cachorro é bonito ele e não da bagaceira e o seu cachorro é como ele gosta de brincar olha estima estimação dá-lhe cuidado com a minha mão dá-lhe seu cachorrinho de estimação e maria olha como ele gosta de brincar eita eita e meio cachorro tem meio é como cachorrão e tá modelando já vista tá modelado brincadeira brincadeira ele é bravo esse chão da bagaceira ele é bravo gosto de brincar olha vamos arrumar um desse cachorro hein foi longe isso foi longe foi perto de barburema quanto foi ele eu paguei 100 reais só 100 tá no preço bom ele é brincalhão, ele gosta muito de brincar gosta vai no brincadeiro, brincadeiro não acende mais olha como o bicho é bonito é vermelho com branco dourado né é dourado João da Bagaceira é dourado ele então é isso João da Bagaceira mostrando o seu cachorro de estimação né João da Bagaceira é verdade um abraço para todos que assistem João da Bagaceira e sua turma é nóis, até o próximo vídeo se Deus quiser